Fala, moçada do chapéu! Como é que vocês estão? Bom? Moçada, eu sou o Marco Trovo e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo é o seguinte, a pônei está machucada, o nosso cavalo mascote está machucado e é o seguinte, a única opção foi o Penty Horse. Por que, Marco Trovo? O Penty Horse, ele está machucado, só que é o seguinte, dá para a gente montar nele sem a cela e a gente está precisando dele na lida hoje, agora. E vocês estão vendo aquele gado ali, lá do lado ali, está o coxo de ração, de sal na realidade. A gente tem que verificar se tem sal ou não e eu não vou lá de a pé. Então o único cavalo que sobrou foi o Penty Horse. Então ele está aqui, nunca montei nele, primeira vez que eu vou montar nele. Olha aí, já fizemos uma trança nele. Vamos lá para ter aí. É um cavalo grande, robusto e vai ser ele que a gente vai usar na lida hoje. Como eu expliquei para vocês, é o seguinte, a gente tem que dar o rodeio no gado e tem que verificar o sal. Se não tiver sal, a gente tem que voltar com o cavalo na sede aqui, pegar o sal, o proteinado e jogar para o gado. Então, bora lá ver a reação do cavalo, nunca montei nele. Olha só, menina bonita. Nunca montei nele, então bora ver qual vai ser a reação dele a gente montar, ao a gente montar nele pela primeira vez. Primeira vez nossa, montando um Penty Horse. A gente nunca montou nele, para ver se ele vai pular. Se pular, nós cai, levanta, bora indo. Primeiro a gente vai usar, nem vai usar a rédea nele, porque as rédeas estão todas lá em cima. A gente não vai pegar a rédea não. Bora aqui mesmo. Bora devagarzinho subir nele. E aí E aí O que é que ele? A rédea E aí, Penty Horse. E aí Bora Montou um Penty Horse, agora bora. E aí, sol, quieta. Bora lá ver se tem sal para o gado, porque hoje é lida bruto, hein. Bora passar o rodeio e ver como é que ele está lá. Que é o seguinte. Fazendo, tem que ficar de olho toda hora. Tem que passar rodeio no gado todo dia. Por quê? Por quê, mal. Porque é o seguinte. Tem gado doente. Tem gado doente, às vezes gado em roça na cerca. Então sempre é bom estar atento. Porque o prejuízo de um gado, igual para o patrão, o patrão vai perder quanto um gado? Vamos pôr hoje o bezerro barato na região. R$1.700,00, um bezerro bom. Um bezerro enrola a perna no arame, o pinhão não vê. O patrão tem prejuízo de R$1.700,00, velho. É dia demais. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve. Ativa essa notificação. Vai no nosso Insta, eu marco a trova. E bora seguir. O gado tá lá, ó. Tão com a nossa companheira sol. E aí, sol, como é que você tá? Boa? A sol não sai do pé. Tentei amarrar ela ali, mas ela não sai do pé. Quer mexer no gado. Então, bora aqui no Panty Horse, ó. Panty Horse não pulou. Fez tudo certinho. Bora, bora, Panty Horse. E bora lá mexer no gado. Capim tem demais pro gado, hein. E ali vai ser no pelo. Porque como eu falei pra vocês, o Panty Horse tá machucado, só que nem tanto, igual os outros cavalos. Porque os outros cavalos tá na carne. É, pisou. Então, o Panty Horse tá com esse machucado aqui, ó. Não sei se pode ver aqui. Só que a gente não tá nele. A gente tá pra trás. E vai dando certo, entendeu? Então, bora lá. Bora mexer no gado. Vou avisar a contagem desse baixo, tudo certinho. E moçada, olha que represa bonita. A represa é o seguinte. Se vocês quiserem que a gente pesca, vamos tá fazendo um vídeo e pescando. Porque tem peixe muito pesado aí. Então, se vocês querem ver o conteúdo de peixe, de pescaria, já deixe nos comentários. Se inscreve e deixe seu like, hein. Bora lá mexer no gado, ver se tem sal, como é que tá lá. Moçada, começou um torolho d'água. Pra lá já tá chovendo, ó. Agora bora descer aqui do Panty Horse. Bora amarra ele bem aqui. Ih, ih. Olha ligeiro. Bora amarra ele bem aqui. E bora esperar essa chuva passar. Olha o que já tá vindo. Chuvinha. Bora aproveitar essa chuva agora. Espera ela passar ali, ó. O Panty Horse já tá ali. Bora passar um trato. Com o nosso cavalo. Mascote. Já cuidamos dele aqui, ó. Aqui que ele tá machucado. Já passamos remédio à graça. Agora bora pegar e passar o trato pra ele. Que é o quê? A gente tá dando dois quilos de ração pra ele de manhã e dois quilos à tarde. Somando tudo, quatro quilos de ração. Quatro quilos de ração pra nosso cavalo mascote. Bora pegar aqui a ração dele paletizada. Pronto, já pegamos o trato aqui do mascote. Bora passar pra ele. Olha o jeito que ele fica agoniado quando a gente pega o trato pra ele. Calma, mascote. Bora abrir esse aqui primeiro. Esse nem chato de abrir. Calma, mascote. É eu. Vem. Bora comer, menino. Que fone. Vai lá, vai. Vai comer. Seu trato, não vai? Olha o jeito que ele acha bom o trato, hein. Nosso cavalo mascote tá engordando, tá ficando bonito. Vem, Sol, pra fechar. Vem. Vem, Sol. Sol. Passa. Vem, menino. Só a cachorrinha boiadeira do canal. Agora bora fechar aqui. Porque esse nosso cavalo mascote sai. E quando ele sai, vocês nem imaginam pra onde ele vai. Ele vai pra onde? Ele vai pra estrada. E o que acontece quando ele vai pra estrada? Logo ali já é rodovia. Quando ele pega a rodovia, se passar um caminhão, passa por cima dele, mata. Deus me livre, acontece uma tragédia. E é o seguinte, tamo aqui com a presença ilustre. E aí, Seu Pedro? É, meu irmão. Bom? O que que o senhor tá trazendo aí? Sal, patropa. Dando sapatropa, Seu Pedro? Isso. Sal. Isso que é meio, Seu Pedro? É. Me batida, hein? Sim. Bom demais. E essa chuva, Seu Pedro? Boa. Seu Pedro, qual que é o nome dessa chuva que o povo fala? Chuva de São Pedro, hein? São José. São José. E como é que é a época dela, Seu Pedro? A época dela é meio de março, né? É março, é? É, São José passou, dia 19, cara. Mas foi o povo fala desse São José que encheu aqui de chuva. Olha. Olha, as caras mascote já tá batendo na broca dele aqui, ó. Botamos aqui, ó. Mascote. Vamos ver, pessoal. Vê você comendo. Olha a chuva aqui, ó. Enquanto isso, bora passar a chuva. Pra chuva passar, bora montar no Prince Horse. Agora aí, Seu Pedro vai colocar... Sal, patropa, né, Seu Pedro? Patropa. Olha lá. Pera, Seu Pedro tá assim aqui. Pode ir. Agora, como é que eu passo aqui? Chapeu aqui. Vou pular mesmo. Olha a paninha lá. Paninha. Bora. Bora lá ver ela. Não vamos mais rodar o gado. Que agora, ó. Olha a hora que já é. Peraí. Já são seis da tarde, cinco e cinquenta e oito. Não dá pra rodar o gado, que demora. Ei, chuvinha abençoada. Só para na hora de ir embora. Bora ver a paninha como é que ela tá aqui. Ei, paninha. Bora com a minha ração? Sol. Sem morder, sol. Paninha. Cadê a menina do canal? Pequenininha. Ei, menina. Não, sol. Sol. Bora, paninha. Vem. Não, nem deixou passar a mão. Ela tá bonitinha, tá trançadinha. Tudo certinho. Agora, bora botar trato. Pegar o pente horse. Graças a Deus, montando o pente horse, ele não fez nada. Porque é um cavalo que tá solto aqui. A gente não tá mexendo ele todo dia. Não pulou. Tudo certo, né? E é o seguinte. Agora o seu peito já tá colocando ali a ração da pônei. Ração não, né? Só o pente horse. E bora pegar o pente horse e soltar ele. E soltar o mascote também. O seu peito já botou aqui, tudo certinho. Agora é só esperar a paninha. Já tá vindo lá, seu peito, parece. Tá vindo. Tá. O seu peito tava lá na fase do jardim. Mexeu com gado. Sexta-feira. Sexta-feira. Bora, paninha. Todinha põe, seu pedido? Todinha. Isso aí. Olha. Põe aí. Parece que a terra é prensa, seu pedido. Não dá nada. Aí já cheia. Olha. Sal no sal. Não tem nada aí, ó. Milho aqui misturado. Tem ureça, seu pedido, não, né? Não tem nada, é um pouquinho se tiver. Aí. Vem, paninha. Vem. Hum. Come que enche o bucho, hein? Olha. Bora pegar o pente horse. Soltar ele. Que não deu pra mexer no gado hoje. E bora soltar o mascote também, hein? A gente acabou de passar o trato dele ali agorinha. E tá comigo. Olha, ó. Molecado de onde já chegou. E aí? Andar louco pro canal aí. E aí, bate aí. Bom? Bom. E aí? Bom e bonito? Bom. Agora bora pegar o... Tem um prog de agora. Descer pra sede. E bater um prog. Comer. Cara. Bora pegar o pente horse aqui. Porque não deu pra gente mexer na... No gado, no garrote. Porque... Choveu, né? Não dá pra mexer com gado em chuva. Bora abrir aqui. Pegar o pente horse. Sol, calma. Tá bom? Hã? Assiste lá. Bota lá. A loura. Pronto. Hã? Bora, bora. Bora aqui pegar o pente horse agora. E soltar ele. Bora. Bora. Vem. Eita, broca. Bora. Mas ele aqui agora. Fica aí, pente horse. Espera aí. Ei, bichão. Então, moçada. Bora fechar a porteira aqui. E bora. Arrumar. Os cavalos. Porque é o seguinte. A gente já deu trato. Fez tudo certo neles. Agora a gente precisa de quê? Precisa. De soltar a tropa. Então, bora. Pronto. Agora bora só soltar a tropa. Liberar eles. Precisa com meu capim. Porque é o seguinte. O mascote. Só fica embaiado. Na parte do dia. Na parte da noite. Ele fica solto. Liberado. Mascote. Bora só abrir aqui pra ele. Que ele já sabe o que tem que fazer. Vai, mascote. Vai, bichão. Outro lado, mascote. Ei, metemos, hein. Bora pegar ele e o Panty Horse. Bora jogar pra lá. Fechar as porteiras. Vai. Panty Horse. Bora. Toca só. Toca. Toca só. Vai. Bora. Mascote. Bora, rapaz. Bora. Vai. Então já vão descendo ali, ó. Vai. Fechar o último porteiro aqui. Pra eles não entrar aqui. Fechou. Então, os cavalos já vai descendo. Eu já vou agradecendo. Muito obrigado, moçada. Se você gostou, já se inscreve no canal. Deixe seu like. Ative sua notificação. Pra não perder nenhum vídeo. E hoje não deu pra mexer no gado. Que a gente ia mexer. Mas foi assim. Deus sabe o que faz. Deu muita chuva. E muito obrigado. E valeu.